Música Nessa edição nós teremos os queijos, que tem queijo paulista ganhando prêmios na França, na Itália, em toda a Europa e que no passado viajavam na clandestinidade. Agora está tudo regularizado, uma lei nova para os produtos artesanais com origem no agro e origem animal e vegetal. Então os meles, que é assim que se pronuncia mel no plural, eu não sabia, aprendi recentemente. E também para charcutaria, que são os embutidos. Todos estarão na Agri Show, num pavilhão exclusivo para os produtos artesanais e dentro vão fazer as rotas gastronômicas com apoio da Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo. Então, a expectativa da feira é sempre muito positiva, principalmente porque são três anos sem feira. Duas edições 2020 e 2021, sendo a última em 2019 e a próxima em 2022. Como nesse período o agro não parou, continuou plantando, continuou cultivando, continuou colhendo, as máquinas também continuaram se desenvolvendo e se desenvolveram muito nesse período. Então nós teremos na Agri Show uma verdadeira chuva de novidades tecnológicas. Pensando em negócios, já se falou em 6, 7, 8 bilhões. Deve chegar nesse valor mesmo pensando justamente nessa atualização tecnológica que o campo vai ter que ter depois de dois anos de investimento. Qualquer número desse que você falou é possível. Tchau. 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 Tchau.